Ei seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando 10 itens grátis na cor preta Comente a palavra café que eu vou estar dando no coraçãozinho Vou primeiramente estar criando uma nova conta aqui no Roblox Prontinho, conta criada, vamos pro primeiro jogo Você vai estar pesquisando pelo Ready Play 2 Hub Esse jogo daqui A única coisa que você precisa estar fazendo é entrar nele e esperar alguns segundinhos Que você já vai estar ganhando bandage Muito difícil né? Os itens que você pode estar ganhando dentro desse mapa são dois Infelizmente um deles era uma blusa que tá bugada e eu espero muito que eles resolvam isso logo O Roblox não quer ver felicidade do pobre brasileiro E o outro que é esse acessório de chapéu muito legal em formato de livro Prontinho pessoal, você vai estar vindo aqui pesquisar por Sikaverse Bom, pra estar pegando o primeiro item você vai vir nessa opção aqui do Breakdance E vai estar clicando no Ezinho Depois disso pessoal, você vai escolher a dificuldade Eu vou colocar na mais fácil porque é... Enfim E o jogo já tentou aqui me engamelar porque não colocou o sinalzinho ali pra baixo Mas tá tudo bem porque eu sou muito pró e eu vou conseguir fazer mesmo com eles tentando me derrubar Ok? E é bem simples pessoal Pra você estar conseguindo o primeiro item você precisa conseguir a opção ali do score chegar aos 6 mil Tá vendo que conforme eu vou acertando ele vai aumentando o score que é o terceiro ali Ele precisa chegar aos 6 mil Ele é bem facinho e óbvio pessoal, só pra explicar pra vocês Que se por acaso você perde, se eu não me engano você pode ir até 3 ou 4 vezes Se você perder, o contador volta do zero Então você vai ter que jogar de novo e chegar aos 6 mil Não pode, esses pontos não são acumulativos, tá? É por jogada Por isso que eu recomendo que vocês façam no mais fácil Porque eu acho que não tem diferença nenhuma você jogar no mais fácil, no normal ou no hard, tá? Tanto faz, se você quiser jogar no mais hard, boa sorte porque eu não vou fazer isso E aí depois que você chegar e acumular os 6 mil pontos Você vai estar ganhando o item, ok? Então bora lá tá conferindo como fica o item Olha, já apareceu ali na opção dos acessórios, no back E aí você vai estar colocando ele Ele é essazinha aqui, super linda Olhem só que legal ficou Vamos tá voltando aqui no jogo E vamos tá vindo aqui na parte do parkour Vou tá colocando aqui na última opção Que é no Fast Start E pra você ganhar no próximo item Você precisa concluir todos os parkours Aqui são um total de 3 parkours que você precisa estar concluindo Só que você tem que fazer isso em menos de 1 minuto e meio, tá pessoal? O parkour é até que simples Só que a única coisa que eu achei que o último É um pouquinho confuso de você saber onde você tem que ir Então eu vou deixar aí o vídeo pra vocês verem todo o processo Então vocês vão assistindo aí o vídeo Enquanto vocês tentam pegar Porque eu acho que fica mais fácil vocês vendo, tá bom? Então fiquem aí com o vídeo E pronto pessoal Vamos tá vindo aqui pegar o item Olhem que lindo que ele fica Ele é um fone de ouvido de sapato Eu gostei bastante O próximo jogo se chama KSI Launcher's Party Esse jogo daqui Bom pessoal, você vai tá entrando e só precisa tá me seguindo Chegando aqui você vai ver esse elevador Você só precisa tá entrando nele Esperando aqui carregar Você vai tá esperando alguns segundinhos É só você esperar um tempinho Que você já vai tá ganhando os 4 itens aqui do jogo Sim pessoal, pra mim esse é um dos mais fáceis Prontinho, já consegui os meus itens Então bora lá tá conferindo Esses daqui são os itens Primeiramente a gente tem essa blusinha preta com dourada Na versão feminina Junto com esses shortinhos bem bonito Eu achei que ficou muito lindo esse look Mas também tem a versão masculina Com a calça e a blusinha também Olhem só que legal que fica O próximo jogo se chama Roblox Community Space Esse jogo daqui Pra gente tá coletando um item Você precisa tá coletando esses 4 círculos ali Do logo do Roblox, tá vendo ali embaixo? E eu vou tá mostrando onde estão os 4, tá? Então é só você tá me seguindo Pra tá coletando eles O primeiro jeito aqui na nossa frente Na frente ali do banheiro Ou é uma cabine E eu não sei exatamente o que era aquilo ali atrás Mas tava ali O outro tá atrás desse canteirinho ali, né? De flores bem legal E os outros dois vão tá dentro daquele Acho que é tipo uma casa Uma mansão Eu não sei exatamente o que é Mas tá dentro desse lugar O primeiro ele já vai ficar bem aqui perto da entrada Então é só a gente tá entrando aqui dentro Que a gente já vai ver ele Olha, ele já tá bem aqui Esse só tá vindo aqui Pegando ele Beleza E o outro vai tá lá atrás, tá pessoal? É só isso mesmo É muito fácil Esse daqui eu achei um dos itens mais fáceis, tá? Quer dizer, tem um mais fácil ainda do que esse Que vai ser provavelmente O próximo que vocês vão tá vendo, tá? Tá bem aqui na frente do menininho É só você passar E pronto Já coletamos quatro E você já ganhou o item Que é esse bonezinho aqui do Roblox Bem legal também Vamos então agora para o próximo jogo, pessoal Ele se chama Super Power Simulator Esse jogo daqui Lembrando que você precisa ter no mínimo nove anos Para estar jogando esse mapa Para estar pegando o item Você vai ter que vir nesse círculo azul E ele vai estar te levando para essa parte desse querido amigo, né? E você vai ter que conversar com esse queridaço aqui Vai pular tudo que ele tá falando Porque não importa, né? Já que eu tô aqui para explicar Ele basicamente vai te dar uma missão, tá? Que é essa daqui Onde você tem que conseguir dois mil de agilidade, tá? Para isso você vai clicar nesse terceiro ali Que é o sapatinho E vai ficar fazendo esse movimento Que serve, gente É muito engraçado Para você fazer o movimento Você precisa ficar clicando na tela, né? No caso, se tiver computador Você vai clicar no mouse Caso você tiver no celular Você vai clicar com o dedinho na tela, tá? E isso você vai ficar fazendo Até chegar aos três mil Se eu não me engano Não, até aos três mil, ok? E sério, gente Preciso fazer um take disso Porque eu achei muito engraçado Eu e os colegas Tudo parado Aqui fazendo essa dancinha, né? A dancinha da minhoca, pessoal Momento dancinha da minhoca para você E se você está assistindo o vídeo até aqui Coloque a hashtag minhoca aí nos comentários Quero ver quem realmente é linda, mas linda E assistiu o vídeo inteiro, hein? Bom, pessoal Eu não peguei esse item Porque senão vai demorar muito tempo aqui Clicando na tela Mas só para explicar para vocês Depois que você conseguir todos aqui, né? Toda a pontuação Você vai vir falar com ele E ele já vai estar te dando o item É bem simples, tá? Para quem quer saber qual é o item Eu vou estar mostrando ele aqui para vocês, tá? É o mesmo item que esse bichão aí O nosso querido amigo usa, tá? É essa capa aqui que ele está nas costas Você vai ganhar uma exatamente igual a essa E se chama Chiplote Burrito Builder Esse jogo daqui, galera Assim que você entrar dentro do jogo Você vai ter que estar vindo aqui Nessa parte onde tem esse restaurante mexicano Daí é só você estar falando com esse carinha Que ele vai te passar uma missão Você coloca em play Você vai vir ali basicamente uma tendente Onde você vai ter que criar os burritos Conforme o que as pessoas estão pedindo É só colocar os ingredientes dentro do burrito Que você tem que estar fazendo ele certinho Em o tempo necessário Bom, pessoal Eu perdi aqui só para mostrar para vocês Se você estiver liberando uma quantidade X de burritos Você consegue um item Por exemplo No 5 você consegue esse No 10 esse daqui No 15 No 20 Até chegar no 35 Ou seja Se você conseguir fazer 35 burritos de uma vez só Você vai estar conseguindo todos os itens grátis dentro desse jogo Lembrando Você não pode fazer 5 burritos Depois sair do jogo Fazer mais 5 E você ganha um item de 10 Você tem que fazer 35 burritos em uma partida só Caso você não consiga Você reseta tudo Tá bom? Então Eu vou estar mostrando aqui para vocês Que eu consegui fazer os 35 burritos E que não é muito difícil Bom, pessoal Já consegui aqui fazer todos os 35 burritos Eu fiz até um a mais para estar garantindo o item E depois é só você clicar ali na opçãozinha do botão vermelho Que você já vai estar conseguindo todos os itens Pode ser que o seu bug é igual o meu Então você não consiga estar coletando os itens Tá vendo que eu estou clicando no botão e não aparece o bandage? Caso isso aconteça com você Eu recomendo que você saia e entre de novo no jogo E agora sim Eu consigo estar pegando todos os itens Pronto, pessoal Vamos estar conferindo todos os itens que você consegue dentro desse mapa Silêncio de cabelo Muito bonito Temos oquinhos de sal preto Super legal Temos também um colarzinho em formato de pimentão Eu gostei bastante desse estilo Aqui nas partes das costas tem esse daqui Que é um fone de ouvido, tá? Com esse MP3, será que é isso? Temos também essa pochetinha aqui na cintura Preta com azul Gostei também bastante Além disso A gente também tem uma roupinha Muito bonitinha Toda tardaizinha ali, olha Com essa pimenta Achei ela muito legal E óbvio Como eu mostrei Também temos cabelo masculino E aí, pessoal Qual desses itens foi seu favorito? Coloca aí nos comentários Qual deles você vai tentar pegar Ou qual você já tentou pegar E deu certo aí com vocês Pra você que quiser aparecer no próximo vídeo Coloque a hashtag Me nota Um super beijo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau Tchau Tchau, tchau.